Olá galera, meu nome é Milton Félix, bem-vindos à segunda aula de uma sequência de vídeo-aulas de levadas rítmicas, ok? A aula de hoje vai ser uma guarânia, ok? Vou fazer uma pequena demonstração aqui da guarânia. Ela é mais rápida um pouquinho. Eu adoro essa batida, acho linda essa batida. Vou explicar a vocês agora como funciona, ok? A batida é 3x4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. 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 Ok? Primeira batida, pra baixo. Segunda, pra baixo. Terceira, pra baixo. Quarta, pra baixo. Quinta, pra baixo. A primeira usando o polegar deslizando sobre as cordas. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Ok? Olha como é que fica, ó. Não tem mistério. Tudo pra baixo, ó. Um, dois, três. 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 Devagarinho, ó. Tudo pra baixo. A primeira o polegar deslizando, ó. Essa parte aqui dos dedos, você usa os três dedos aqui, ó. Tá vendo? Fácil, ó. Deslizando o dedão. Usando os três dedos, ó. Pra bater, ó. Ó. Ok? Junta os três aqui, ó. Fazendo, ó. Ó. Não tem mistério, ó. Tá vendo? Ela é mais rápida, só dá, ó. Tá ok, galera? Tá aí. Essa é a Guarânia. Não tem mistério. É só fazer isso que eu tô te pedindo. Tá ok? Beijo no coração. Até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.